Música 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 Times posicionados Bola pro alto que é jogo de campeonato aqui no Cali 10 Chute muito contra o João Paulo Sai o snap Catrullo procurando o alvo Fez um passe Da primeira decisão pra Musa Música Teve um motion ali Do Beloto passe Olha a Musa chegando Catrullo chamou o snap Fez o playet Passe bate do Ceia E ai voa pro lado esquerdo Vem o snap Vem o chute Confirmando E vem buscar agora um jogo corrido com o Johnny Consegue o primeiro avanço do caminho por aqui E olha o Johnny se entrando dos tackles Consegue a primeira Agora vem um descente ali O Bernardo procurou espaço Procurou o alvo e fez o passe Sozinho não ta recente Se não tá visando o 88 Leva pro meio Vai pra EXO Mordeu a ideia de corrida ali Apresentada pelo Flamengo que Converte A equipe da Lusa Vem o snap Que é bom Excelente Ponte aqui pra trás Vem o Tomás pra tentar A recepção e o retorno Conseguiu a recepção Vai retomar o Tomás Leva pro lado esquerdo Conseguiu o espaço Se limpa no tackle Então o Flamengo vem pra primeira descida Com o jogo corrido do Johnny Procurou o espaço Nossa que jogada do 44 Mas o Johnny tem uma falta na defesa Vai levando pro fundo Procurou a bola na defesa De novo Procurou um alto Não encontrou nada Conseguiu se limpar da pressão Procurou uma bola no fundo Na bola no fundo Descertada Procurou uma bola Procurou uma bola Descertada Pegando a bola pro Anderson Novamente Encontrou o espaço Dessa vez E vai pra primeira descida Vem o snap do Capul Vai buscar um alvo ali no meio do campo Pra receber uma recepção Um bom que tá indo lá no deck E também com mais o seu Tá posicionado Com 5 regressivas em campo Olha o mochão do Jesus A bola é com ele Corrida pelo lado esquerdo do campo Tem bloqueios Tem espaço Jesus Pinhos Vai almoçar Aí o Flamengo apresentando uma formação 3-4 Na defesa E o passe é longo É pro Domingos O snap é bom Ajeitou Bateu E... Tá lá dentro Os jogadores jogaram alguns golpes importantes No primeiro tempo E vem o Catullo Excelente trabalho da linha ofensiva Catullo mandou a bola pro Domingos Recepção pro Domingos Vai ser derrubada ali da linha Descida pra 4 jantas da Lusa Tem o Catullo O Jetsuit com o Ceia Encontrou um espaço por ali Vai pra primeira descida E um pouquinho mais O Ceia se linda do primeiro Olha o Tomás aí recebendo Olha o Tomás aí recebendo É isso aí Vem pra tentar colocar Sete pontos no placar E como é que fica Exatamente É o que tu falou também Acaba agilindo Pensão só tendo a sua própria defesa Porque se você não consegue Ficar em tempo Colocando o Tomás ali pro lado esquerdo Vai ganhando espaço Conseguiu se livrar Conseguiu o corte Tomás Sensacional Vai levando a bola pra linha de 15 em 10 E aí O Jetsuit É muito importante a apontação e o chute agora Não consegui Se o chute agora é O juiz afirma só que mas não É Termina e perda de jatas Olha aí o tentativo do Catullo O Jetsuit O Jetsuit pra Liga O Jetsuit O Jetsuit Procurou espaço Já buscou o passe pro João Interceptado É interceptação Vai pra 10 O Jetsuit já saiu com a bola Já com o Jetsuit Fez o passe longo Vai pro Domingos Vai pra esse tipo Aplausos Aplausos O final de partida É que a gente também Decreta o final da partida Aqui em pé Naquela final de história do Flamengo